Eduardo Costa resolveu virar influenciador digital de beleza. Ô, Fabíola, ele fez até um tutorial de maquiagem. Gente, fez. Eu vou contar aqui, olha só. Eu vou dizer que ele foi muito bem, deu boas dicas, explicou direitinho como faz a própria maquiagem e ele sabe pra que serve cada produto. Eu fiquei impressionada. Dá uma olhada. Agora eu tô esfumaçando. Você tá esfumaçando ou você tá esfumando? Como é que fala? É esfumando. É esfumando, então. Eu tô esfumando. Eu tô esfumando. Tá vendo? Agora o que eu faço aqui, ó? Esse pincelzinho aqui, ó. Você tá vendo esse pincel? Eu vou fazer uma iluminaçãozinha aqui, ó. Eu uso essa maquiagem aqui, ó. Eu dou uma leve iluminada aqui, ó. Na ponta do nariz. Olha, gente. Tá vendo? Eu dou uma iluminadinha aqui. É técnicas do Eduardo Costa. Eu sei fazer do meu jeito. Tá bom, é técnicas dele. É ensinando o jeito dele. É porque essa aqui tem que ser muito discreta. Aí eu uso esse aqui, ó. Esse é um rímel. Esse é um rímel. Os nomes técnicos eu não sei. Eu uso aqui, ó. Por quê? Porque eu... Olha, gente. Ele é mais moderno que eu. Nem eu uso esse rímel hidrosparente. O Eduardo Costa manja mesmo, hein, gente? Parabéns pra ele. Ele não pensa nada, viu? Como ele sabe. Ó, atenção. E se é que ele tá fazendo esse lançamento, por que ele não vem aqui no programa se apresentar? Eduardo Costa, gente boa. Ele tá aqui. Atenção. Opa. Eduardo de costas. Olha, Eduardo de costas, ó. É de costas, né? Ele trouxe a própria maquiagem, gente. Olha só. Eu sou Eduardo de costas. Aqui pode virar pra fazer a maquiagem. Não é Claudio Edmo e não mandar embora a voz. Eu tô com batata na boca. Eu tô com cavalcante. Eu te sei, tá me lembrando um pouco o Zé Bonitinho. Pode virar no cavalcante. Canabrava, né? Parece um... Ah, eu tô com cavalcante, canabrava. Ah, meu povo, Brasil goiando. Eu quero ver se ele sabe fazer isso. Eu vou ensinar a técnica pra vocês dois. Que ela já tá acostumada. Tá encerrando. Não, o teste é no Gotino. Não, eu não. Ele é muito lindo, já tá manicado. Eu vou sair daqui, não vou falar no Domingo Espetacular ainda. Você vai pra onde? Domingo Espetacular. É, você já vai maquiando. Você não tem muita frescura pra homem, não. Tá uma mistura leonada com coisa, né? Aparece um cavalcante. Ó, você primeiro passa aqui o pincel, que eu adoro passar o pincel. Quando passa o pincel no rosto, olha. Uepa! Já tá tentando uma boquinha lá no... Vai passando o pincel, não tem muita frescura, não. E no olho? Calma, no olho vai passando também, calma. E na boca? Você não perde, você tem... Ah, esqueci de uma coisa. Isso é importante, viu? Quando você vai maquiar, você põe água torca. Pode ser que a maquiagem vá no seu cabelo. Mas faz o lombarde pra ele mexer. Não, o que faz o lombarde? Não, nem vem, não vem. Faz o lombarde, sim. Não vem, não vem. Ah, o importante é desodorante. O que tem a ver desodorante? Você faz um pouco de desodorante. Precisa mesmo. Precisa. Você tinha que ter passado antes, né? Desodorante. Agora já foi. Agora já foi fedido. Aí eu sim. Tá vencido, né? É fedido, cheiroso. O que é isso, cara? Você é antigo, você... Casa verde inteira. Ai, que cheiro estranho, esse desodorante. Isso aqui é importante demais. Nossa, coisa gostosa. Você tá tremendo. Você, em homenagem a você, você passa o verde. Caramba, que coisa fedida. O verde, você dá uma iluminada. Meu Deus. O Palmeiras, ela tá iluminada. Então, você passa o verde e assim fica muito legal. Garçom. E pra finalizar, não pode esquecer. Não me joga isso. Não, 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 não. Não faz isso. Não faz isso, cara. Não, nem funciona. Vamos brincar de besteirinha, vamos brincar de coisa. Mostra aí as faces do Eduardo Costa em vários anos. Dá uma olhada. E agora a sua melhor versão tá aqui com a gente. O garçom ao som de tacacá. Tchau, garçom. Tchau, Joelma. Tchau, Joelma. Olha, tá parecendo a cueca dele. Tá pagando o cofrinho. Olha, eu vou falar uma coisa. O Lombardi falou aqui pra mim que o Eduardo Costa parece um incrível book. Piorou, piorou. Você acha? Ô. Ele tá bem melhor. Mas, Lombardi. Ele melhor, piorou. Essa primeira parede. Tá melhor, Lombardi. Esse vídeo que a gente postou aqui dele hoje, ele tá bem pra caramba. Tá bem. Imagina. Acho que agora ele acertou. É filtro, né? É filtro. Olha, eu acho que é o seguinte. Agora ele tá casado, não tá casado? Tá casado. Casado. Agora ele dorme no horário. E ela vai ter filho dele? Dorme certinho. Ah, já tem um pequenininho lá que é do outro que ele cuida. Ó. Para. Você só... Mas é verdade. Mas você é o pior que você fica ensinada para mim. Falei a verdade.